O grupo está unido mais do que nunca, principalmente porque desencantou fora de casa na Série A. Depois de amargar 9 empates e 6 derrotas em 15 jogos, a primeira vitória longe do Recife até que enfim chegou. 2 a 0 diante do Palmeiras. Nessa reta final, graças a Deus nosso time voltou a jogar bem. Espero que nesses últimos 6 jogos que faltam a gente só cresça e consiga fazer os gols. E essas vitórias fora de casa que é para no final do ano a gente brigar para esse G4 e quem sabe vamos entrar nele. Se a tranquilidade é visível para os jogadores, imagina para os torcedores. Mas será que eles sabem quando foi a última vez que o rubro negro venceu duas seguidas fora de casa no Brasileiro? Quanto tempo? Não lembro, acho que dois anos atrás. Foi há quase um ano, exatamente no mês de novembro do ano passado. 1 a 0 contra o Atlético Paranaense e depois 2 a 0 diante do Palmeiras na inauguração da Arena Palestra. O esporte tem a chance de repetir a façanha neste sábado contra o São Paulo. A dificuldade é que o tricolor paulista também está na briga pelo G4 com um ponto a mais na tabela. E ainda conta com um retrospecto favorável em jogos contra o rubro negro dentro de casa pela Série A. Em 16 jogos foram 16 vitórias. A gente tem que pensar nisso, acho que o time vem em uma crescente boa. Acho que o tabu foi feito para quebrar, né? Vamos lá, vamos esquecer o passado, não sei o que aconteceu nos outros anos aí que não deu vitória, mas no sábado lá, se Deus quiser, a gente vai conseguir essa vitória e vamos encostar lá em cima. O jogo mais recente lá em São Paulo foi pela Série A do ano passado. 2 a 0 para os paulistas, para esta temporada o pensamento por aqui é diferente, mas igual aos rubro-negros das arquibancadas. Acho que temos condições de quebrar esse tabu. Quebrar o tabu, ganhar deles agora e para o G4.